A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola O reino de Deus é um tesouro Muito maior do que todos os tesouros que as pessoas possam acumular nessa terra Vale mais do que o dinheiro, mais do que os afetos Mais do que os laços que possamos ter com quem quer que seja O reino dos céus tem valor E haveremos de buscar o valor desse reino Apaixonarmos por ele E aqui existem duas expressões no evangelho que ouvimos Que podem iluminar a nossa vida Procurar e encontrar Uma pergunta bonita, forte, provocante Que pode entrar no nosso coração no dia de hoje O que você procura Seria o mesmo que perguntar o que você quer da vida Quais são os seus objetivos, quais são as metas A ser alcançadas em sua existência Pode acontecer que os seus ideais Fiquem reduzidos a muito pouco A pequenez De ter posses Bens de consumo Coisas que podem se desgastar Que a traça e a ferrugem podem consumir O que você quer na vida Queira aquilo que vale Queira o que não passa Queira o que realiza profundamente o coração humano Busque os valores do reino de Deus Segunda expressão Encontrar Encantar-se quando você encontra as coisas lindas do reino de Deus Encantar-se Quando você descobre a beleza das pessoas Dos acontecimentos Mais do que tudo a força da palavra de Deus Não dizer já sei Já conheço Sou o pleno conhecedor de todas as coisas Gostar da novidade que Deus anuncia A cada momento em nossa vida Que a palavra de Deus Com a força do Espírito Santo Nos inspire a ter atitudes diferentes De quem procura E de quem sabe encontrar Palavra de vida eterna E de quem sabe encontrar É uma coisa que as coisas lindas do reino de Deus E de quem sabe encontrar É uma coisa que as coisas lindas do reino de Deus E de quem sabe encontrar E a melhor coisa que as coisas lindas do reino de Deus